Quem já conhece o sabor inconfudível de Senhora Pizza em Porto Velho, não troca por outra. Isso porque eles têm todo o cuidado, todo um carinho na hora de preparar essa pizza que realmente é deliciosa. Eles selecionam apenas produtos de alta qualidade e isso reflete diretamente no sabor das pizzas, claro. E se você já conhecia a Senhora Pizza aqui na Calama, saiba que eles têm mais uma unidade agora na Zona Sul, na Jato Arana, próximo à Praça da Pirâmide. E essa segunda unidade inaugura agora no dia 17 de abril e te convido para conhecer aquele mesmo padrão. As pizzas em fatia tem também aquela super promoção, gente. Pizza grande, pra viagem, você vai ganhar um refrigerante do cháua de litro e meio. Super simples, é só ligar 3-2-2-5-50-50. Gente, tem pizza de todos os sabores, são mais de 50 sabores só pra você escolher. Repita o telefone, 3-2-2-5-50-50. Senhora Pizza, olha aqui, na Calama, pertinho aqui do Porto Velho Shopping. E a partir do dia 17 de abril, na Zona Sul, pertinho da Pirâmide. Se eu fosse, você viria conferir porque as pizzas, além de serem assim, convidativas, são uma delícia. Vem conhecer.